Tribulações, dificuldades, provações, batalhas, todos nós enfrentamos, não é verdade? Quem aqui não já enfrentou tudo isso que eu estou falando ou até muitas coisas dessas juntas? Você já passou por isso? Escreva aí, se está passando, diga, estou passando por tribulação, por dificuldade, por provação. Agora, acessar o triunfo nem todo mundo consegue, mas aqui vem a pergunta de hoje, mas a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 diz que na angústia, na perseguição, na tribulação, na fome, na nudez, no perigo, na espada, em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Aqui está o ponto. Ora, se tribulações, dificuldades, provações e batalhas todos nós enfrentamos, porque muitos não estão tendo acesso ao ser mais que vencedores, já que somos mais que vencedores na angústia, na tribulação e na perseguição. Às vezes nós chegamos quase lá. Quem aqui já chegou quase lá? Escreve aí nos comentários. Às vezes eu cheguei quase lá. Muitas vezes chegamos quase lá, na porta, na porta, mas não entrou. Chegou quase lá, mas não chegou lá. E você não foi chamado a chegar quase lá. Você foi chamado a chegar lá, a triunfar. Você sabia disso? Você foi chamado a ser mais que vencedor. Então, o que que falta? O que falta é que quando nós chegamos à porta do prêmio, só entra quem tem o código. Isso aqui é simples. Isso aqui é igual a um tesouro. Isso é igual a algo que é precioso, que nós guardamos em um cofre. Eu posso até descobrir onde é que está o cofre, mas eu tenho um código para abrir a porta para ter acesso ao tesouro. Então, entenda. A palavra de força e coragem de hoje que eu vou te entregar é o código, ou seja, o acesso ao triunfo. Essa palavra de hoje é uma das mais fortes que nós já tivemos e ela vai mudar e transformar a sua vida de uma forma radical. Se você quiser hoje mergulhar nessa palavra, ela vai transformar a tua visão e vai te dar acesso, ou seja, o código do triunfo. Quem quer aqui, quem quer receber isso, escreve assim, abre as portas do meu triunfo. Escreva, abre as portas do meu triunfo, Senhor. Escreve, coloca nos comentários, inclusive fala agora, porque essa palavra que eu vou te entregar é exatamente esse código do triunfo, o código do triunfo. Escreve, abre as portas do meu triunfo. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal, clica agora, não tem aqui, inscrever-se, fica inscrito. É importante que você faça isso agora para receber todos os dias a palavra de força e coragem, toque de despertar. Clica no sino e clica nessa mensagem em todas. Importantíssimo que você faça isso agora. Vamos juntos para a mensagem de hoje? O código do triunfo. Amados, por mais pesada, por mais complicada que seja a porta do cofre, com o código certo, ela abre fácil. Você já vira até em filmes, as pessoas batem, tentam explodir a porta e tentam fazer isso e nada. Chega uma pessoa com o código e faz tu, 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 tu. A porta se abre sozinha. Sabe o que é isso? O código certo. O código do triunfo, no nosso caso. Ninguém coloca códigos fáceis em grandes tesouros. É muito importante saber disso. As pessoas, como elas normalmente, principalmente quem fala isso, não triunfou na vida. Eles veem o triunfo dos outros, eles veem a colheita dos outros e eles não viram a semeadura. Então, eles dizem assim, foi fácil. É moleza. É tão fácil que você diz assim, vem fazer você para ver. É tão fácil que você não faz. Você já viram que as pessoas justificam? Ah, assim eu também consigo. E por que você não consegue? Ah, para ele é fácil, para ela é fácil. Amado, preste minha atenção. Ninguém coloca códigos fáceis em grandes tesouros. E hoje eu vou te entregar três códigos para você acessar o triunfo, para você acessar o tesouro, para você acessar o seu futuro, o que Deus tem para você, sabe? O propósito de Deus na sua vida, o verdadeiro triunfo, o triunfo aqui na terra e, claro, o triunfo também no céu. Os três códigos de hoje, vamos lá, vai ser simples, pontual e vai ser muito forte essa palavra. Primeiro código, Deus não chama quem está parado. Esse é o primeiro código. Preste atenção. Ah, Geraldinho, é muito simples isso. Você não tem noção como isso daqui faz total diferença. Isso daqui faz toda a diferença do mundo. Não tem nada de simples, sabe? Na verdade, tem tudo de simples. Tem tudo de simples. Só não é simplório. As pessoas confundem simplicidade, ser simples com ser simplório. Só para você entender a diferença. O simples, eu estou vestindo aqui essa camisa. Camisa é muito simples, não é? Camisa eu sou combatente. Camisa simples é uma camiseta. E o que seria simplório? Chegar com a camisa toda suja, toda manchada, toda amassada, toda rasgada. Isso é simplório, entendeu? Não é ser simples. Então, simples é que é descomplicado. E simplório é que não tem compromisso. Ninguém coloca... Quando eu disse a vocês, primeiro código, né? Deus não chama quem está parado. Eu quero te dizer que é simples, mas não é fácil. Quando eu dizia, ninguém coloca códigos fáceis em grandes tesouros. Nenhum desses três códigos são fáceis. Mas são três códigos muito simples. Os três códigos de hoje são tão simples que qualquer um pode fazer. Mas entenda, qual é a diferença dos vencedores para qualquer um? Qualquer um não faz todos os dias. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Tudo é simples. Tudo que Deus fez tem acesso a todos os seus filhos. Ele não fez isso para um grupo de privilegiados, de pessoas melhores que as outras. Deus não faz isso para um grupo de pessoas à parte. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu tenho que te entregar uma coisa muito forte aqui. Deus faz de forma simples. Mas somente pessoas que fazem todos os dias é que conseguem. Primeiro código. Deus não chama quem está parado. Não se trata de estar desempregado. Ah, eu estou parado. Eu estou desempregado. Eu estou parado. Não, não se trata mais de não fazer nada. O problema não é você estar desempregado ou empregado. Tem gente que está empregada e não faz nada. Tem gente que está desempregada e não faz nada também. Então é bem simples. É o fato de você fazer ou não fazer. Se você perceber todas as pessoas que Deus chamou, que Jesus chamou, eles estavam trabalhando, eles estavam em movimento, eles estavam fazendo. Chamou Pedro, chamou Tiago, estavam pescando. Estavam lá, estavam trabalhando na pesca. E eu quero falar para você que está aqui. Deus não chama quem está parado. Para ser achado, o que eu vou te dizer agora é forte demais. Para ser achado, você precisa fazer alguma coisa. Para ser achado, você precisa fazer alguma coisa. Faça algo e faça bem. Tem muita gente que diz assim, cruza os braços e diz, estou esperando a sorte. Eu estou esperando uma chance. Eu estou esperando que alguém me note. Como alguém vai te notar se você não está fazendo nada? Como você está esperando a oportunidade se você não está fazendo nada? Oportunidade acontece para quem está caminhando. Para quem está fazendo. As coisas acontecem para quem está fazendo. Eu quero só te dizer, para ser achado, você precisa fazer alguma coisa. E eu te digo, faça algo e faça bem. Isso aqui é forte demais. Faça algo e faça bem. Deus usa até despreparados. Mas nunca os desocupados. Eita palavra poderosa. Eu vou repetir. Deus usa... Repito essa palavra para você. Ei, pega a palavra combatente. Deus usa até os despreparados. Mas Deus nunca vai usar os desocupados. Por isso, faça algo. Faça bem. Comece agora. Para ser achado, você precisa fazer alguma coisa. De braços cruzados, lamentando e reclamando. Porque ninguém me nota. Ninguém vê. Ninguém vê o que você está fazendo. Porque você não está fazendo. Simples assim. As oportunidades acontecem para quem está no caminho. O milagre acontece para quem está no caminho. Quem está de braços cruzados esperando, ainda diz assim. Estou esperando em Deus. Não, você não está esperando em Deus, não. A espera em Deus é uma espera atuante. É uma espera ativa. Você não está esperando em Deus. Na verdade, você está parado. Esse é o primeiro código. Atenção. São três códigos. Que vão abrir as portas do triunfo para a sua vida. São três códigos que vão abrir a vitória para você. Mas você precisa acolher. São três códigos simples. Mas são três códigos que não são fáceis. Porque a nossa tendência é a inércia. A nossa tendência é parar. Então, Deus não chama quem está parado. Segundo código. Vai ficando mais forte. Tenha coragem. Como assim? O segundo código é tenha coragem. Covardes não triunfam. Covardes não experimentam a vitória. Porque covardes fogem na hora do grande combate. Só alcança o triunfo quem enfrenta grandes combates. Só, repito, só alcança o triunfo quem enfrenta grandes combates. E é preciso ter coragem. Se não, na hora H, você foge. Você desiste. Toda vida que as coisas complicam, o que normalmente as pessoas fracassadas fazem? Ah, eu não quero isso para mim. Está dando muita dor de cabeça. Está dando muito trabalho. Isso está muito complicado. Ah, não sei o que mais lá. Deixa para lá. Eu não quero mais. Já as pessoas mais que vencedoras. Começou a dar trabalho. Ah, agora é que eu vou fazer? Ah, está vindo perseguição. Está vindo inveja. Agora é que eu vou fazer duplamente. Ele transforma tudo isso em combustível para que ele possa fazer mais forte. Então é simples. Não desanime. Quem tem coragem, ele não desanima. Porque o tempo inteiro, na batalha, você vai ser tentado a uma coisa chamada desânimo. É verdade ou não? Deixa aqui nos comentários, por favor. Quem aqui enfrenta isso todos os dias? E quem enfrenta isso pelo menos uma vez por semana? Pelo menos uma vez por semana você desanima. Tem gente que enfrenta isso aqui todos os dias. Todos os dias é uma batalha para você não desanimar. Todos os dias é uma batalha para que você possa seguir adiante. Não é assim? Não desanime. Segunda coisa para ter coragem. Se posicione. Quem não se posiciona, escute bem. Quem não se posiciona, ele não triunfa. É preciso se posicionar. Quem tem coragem, não desanima. Quem tem coragem, se posiciona. Porque qual é a tentativa? Todos os ataques que vêm contra nós, eles têm um único propósito. Qual é? Nos fazer retroceder. Nos fazer perder posição. E eu te digo, para de perder posição e se posicione. Se coloque em ordem de batalha. Tenha posições estratégicas. Se posicione na sua vida. Se posicione no seu casamento. Se posicione na sua profissão. Se posicione na sua vida financeira. Tenha posição. Se coloque agora. Quando você não se posiciona, eu quero dizer, a covardia tira você da posição e deixa as pessoas fazerem o que quiserem com você. Todo mundo faz o que quer com você e você vai permitindo. Por quê? Porque você não tem coragem. Todo covarde permite que as pessoas façam qualquer coisa. Ora, é muito simples. Como é que se resolve o problema de relacionamento abusivo? Se posicione mulher. Normalmente é do homem para mulher. Quando você se posiciona, amada, não tem negócio de relacionamento abusivo não. Porque quando você se posiciona, o homem não se levanta contra você. E se se levantar, você toma a sua posição. Opa, aqui não. Aqui não. Não toque. Não faça. Não permito. Se posicione. Sabe? Quando você não se posiciona, todo mundo faz o que quer com você. Do jeito que quer. Isso funciona na tua vida financeira, na tua vida profissional, no teu casamento, no teu namoro, nas tuas realidades. Então, quem tem coragem, não desanima diante dos ataques ou das perseguições. Se posiciona diante daqueles que querem tirar você do lugar. Não perca a posição. Avance. E continue avançando independente do medo. Eu sei que muitas vezes, se nos posicionarmos, nos traz medo, né? Mas, meu Deus, eu não vou... Ei, continue avançando independente do medo. Isso daqui é o segundo código do triunfo. Estou falando para vocês dos três códigos. Três códigos simples, mas difíceis. Certo? Simples, mas difíceis. Que eles vão abrir a porta do teu triunfo. Eles vão abrir o cofre do teu triunfo. Primeiro, Deus não chama quem está parado. Segundo, tenha coragem. E terceiro e último, cuide de onde está o seu coração. A palavra de Deus diz para nós. Repito, cuide de onde está o seu coração. Atenção. A palavra de Deus diz para nós. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Isso aqui é muito forte. É bíblico. É a palavra de Deus. Guarde o teu coração. Pois ele é a sede das suas emoções. Na verdade, é daqui desse coração. Onde vem as más e boas intenções. É onde a gente guarda ódio ou libera perdão. É onde a gente fica magoado com tudo. Ou a gente deixa livre. Nada que passa aqui e bate nesse coração adere. Ou eu tenho um coração que é fluido. Ou eu tenho um coração que é esponjoso. que vai carregando tudo e vai ficando pesado. Então eu quero te dizer. Cuide onde está o seu coração. Que o seu coração, na oração carística diz. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Guarde o teu coração no Senhor. E quando eu guardo o coração no Senhor, eu tenho um coração o quê? Manso, humilde, ensinável. Tem muita gente, é o contrário. O coração de Jesus é manso e humilde. Não é orgulhoso. Quem tem um coração orgulhoso, não aceita aprender. Não aceita direcionamento. Não aceita correção. Não aceita modelagem, sabe? Então o nosso coração deve ser um coração ensinável. Coração aberto sempre a aprender as coisas novas. É assim que você vai abrindo as portas do seu futuro. É assim que você vai abrindo essas três senhas. São simples. Esses três códigos são simples. Mas eles abrem simplesmente a porta do teu triunfo. Eles abrem simplesmente o teu futuro. Eles abrem simplesmente a tua vitória. Pare de ficar parado. Deus não chama quem está parado. Tenha coragem. Não desanime. Se posicione. Continue avançando, independente do medo. Cuide onde está o teu coração. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração manso e humilde. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Que o teu coração esteja no teu propósito. Coração que está preso no dinheiro. Coração que está preso nos bens. O coração deve estar focado no propósito. E aí, como consequência, pode vir dinheiro. Pode vir bens e outras coisas. Não porque o coração está focado nisso. Pegou essa visão? Essa palavra faz a diferença. Agora eu quero fazer uma oração por você. Uma oração para que o Senhor possa abrir as portas do teu triunfo. Vamos juntos rezar? Reza comigo. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal, vai clicar aqui onde tem vermelho. Inscrever-se. Clica aqui embaixo. Fica inscrito. Agora você vai clicar no sino e clica nessa mensagem em todas. Faz isso agora rapidinho. E vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te pedir. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A capacidade de abrir as portas. Para o futuro. Para o triunfo. Sim, Senhor. O Senhor nos deu a graça de que na tribulação, na angústia, na perseguição, em tudo isso, somos mais que vencedores. Mas muitas vezes passamos por isso e não queremos ir até o final. E receber a coroa que o Senhor preparou para nós. Dá-nos essa graça, Senhor, poderosamente nesse dia. De abrir portas, portas que estão fechadas, parecem pesadas e parecem até inatingíveis para nós. Portas na nossa vida espiritual, portas na nossa vida familiar, portas na nossa vida profissional, financeira, emocional, afetiva, física. Abre portas que estão fechadas, Senhor. E que nós precisamos ter acesso. Porque é aquilo que o Senhor exervou para nós. Dá-nos, Senhor, a graça de sair de toda paralisia. Retira do meu coração. Retira da minha mente toda paralisia que me impede de avançar. De estar fazendo algo e fazendo bem. Dá-me, Senhor, a coragem. A coragem que vence o medo. Não permita que o desânimo venha sobre mim. Dá-me a graça de me posicionar diante da minha vida. Diante do que o Senhor reservou para mim. Dá-me a graça de avançar independente do medo. E eu te peço, acima de tudo, dá-me o coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o meu coração semelhante ao vosso. Que o meu coração, que o tesouro, que o meu tesouro seja tu, Senhor. Seja tua graça, Senhor. E nada me basta. E isso vai me bastar. Porque nada é capaz de me saciar. Só tu é capaz de saciar a minha sede. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilha esse vídeo agora com 50 contatos, amigos, grupos, grupos do WhatsApp. Manda para 50 pessoas agora. No Instagram e no WhatsApp. Tem muita gente que está pensando em receber essa palavra de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai transformar muitas vidas. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai salvar muitas vidas. Compartilhe agora. Atenção. Entra na nossa rotina espiritual. Você que está aqui conosco. Ao acordar, a palavra de força e coragem. Sai todos os dias às 5 da manhã. Meio dia. Mas estamos juntos no poderosíssimo texto. São Miguel Arcanjo contra os males. E à noite, às 20 horas. São 3 horários. 5 da manhã. Meio dia. E 20 horas. Vem estar conosco nessa rotina espiritual. Que eu tenho certeza que um grande vencedor vai se levantar. Hoje é o último dia do Cerco de Jericó. O sétimo dia do Cerco de Jericó. Festa de São Miguel Arcanjo. Príncipe da Milícia Celeste. Vem estar conosco. Vai ser forte demais. Nos 3 horários, nós estamos juntos na batalha até o céu. Coragem, combatentes. Força. Força.